A mamãe pôs tudo na mochila, porque a mamãe não sabe quais são as aulas. Eu vou mandar para o papai sua aula de reforço, é nove horas. A mamãe não sabe quais são as aulas. A mamãe não sabe quais são as aulas. A mamãe não sabe quais são as aulas. Por quê? Porque ele decidiu deixar o cargo, porque assim ele não seria, depois ele não sofreria as consequências de um impeachment. Que seria o quê? Não poder se candidatar de forma alguma para nenhum cargo. E ele se afastando por conta própria, ao invés de se afastar de acordo com o que o impeachment dizia, ele... Porque se o impeachment fosse realmente terminado o processo, ele não poderia se candidatar durante algum tempo para nenhum cargo e ele não poderia nem assumir um cargo que algum político oferecesse para ele. Por exemplo, ele não poderia ser ministro, ele não poderia ser secretário, nem de governador, nem de presidente, nem para prefeito, nem para vereador ele poderia se candidatar se fosse esse caso, entendeu? Mas como ele decidiu se afastar, então isso não aconteceu. E ele tentou várias vezes voltar para os casos, né? Tipo, para alguns cargos políticos, só que no caso não mais para presidente, porque como ele fez besteira, ninguém iria votar nele novamente. Pelo menos é assim, a gente acha que não, mas as pessoas têm a memória curta, né? Mas é isso. Acabou aqui a tarefa? Todo mundo conseguiu responder? Não, tia, estou respondendo. Não, peraí, peraí. Aí, as outras tarefas de hoje são de folha. Vocês buscaram na escola, eu vou mostrar para vocês quais são, agorinha. Tia. Pode falar. A bateria acabou, foi bem da hora. Aí, você podia só passar um pouquinho para cima. Só para que não tinha um brinco. Ei, quinto ano. Vocês estão pertinho de fazer o que eu falei. Vou colocar vocês para copiar, adiantar as tarefas. Vou bem conversar com a Graziele hoje, porque não tem condição. Não tem condição. Sempre que eu lembro, eu adianto. E aí, você vai ver o que eu lembro, você vai ver o que eu lembro. Obrigado. 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 Tia, a quatro é o que mesmo? Opinião de vocês, gente. Em sua opinião, a população gostou da atitude do presidente Collor? De acordo com o que a gente leu, vocês vão dar a opinião de vocês. Ah, tá. Obrigada. Obrigado. 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 Pronto, gente. Eu preciso passar para a próxima tarefa. Não, tia. Cinco. Gente, só falta cinco. Não, tia. Não, tia. Obrigado. 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 Então, é sempre adiantado, essas tarefas estão lá, mas aí quem tá sem pega depois, não tem problema. Só que aí a gente vai fazer hoje e aí quem tá sem vai fazer depois sozinho, né? Agora tá falando que quem não pegou as tarefas, as tarefas são de outubro, né? É, tarefa agora é de outubro. Aí quem tá sem, que não tem como buscar, igual tem em casa, uma pessoa que não tem como buscar essa semana. Quando puder buscar, busca, faz as tarefas, porque elas são de colar no caderno. E aí faz e cola no caderno, depois, quando puder buscar. As meninas já estão comigo. Vamos, gente, eu posso compartilhar outra tela, dar outra tarefa pra vocês saberem que tarefa que é? Gente! Nossa, muito demorado! Isso, depois eu te ajudo. Não, mas não é só isso, Isabelle. Tem outras pessoas que estão atrasadas. Isso, depois a gente manda foto no grupo, tá certo? De repente, ué. Mas tem outras pessoas que não estão no grupo, que também estão atrasadas. Então, é isso. Todo mundo tem que terminar. Não, não é só isso, não? Não, não é só isso, não é só isso. Não. Obrigado. Obrigado. Quando eu abro o outro compartilhamento, aí ele fecha esse aqui e já entra no outro que tá lá, ó. Também terminei, tia. Ah, tá. Tia, você vai olhar a tarefa de... História de ontem? Pesquisa. Pesquisa. Olha. Olha. Podem ir me mostrando aí enquanto o restante termina. A gente já vai comentar. A gente vai querer que a gente... Aham. A tarefa de história? Isso. Dá, dá. Dá, dá. Peraí, tia. Eu vou botar aqui. Tia. Tia, viu? Vou mostrar de novo o meu. E o tia o meu. Peraí, viu? O meu tia. Maísa, Mariana, Isa, Ana Caroline, Amanda, Maísa. Da corrupção. Peraí, tia. Ana Caroline, Bárbara. Professora. Cadê o restante? Cadê o restante? Mas eu fiz dela. Ah, eu vou buscar o seu caderno lá hoje e eu já olho. Daí eu já vou fazer correção deles. Não, tudo bem. Tia, senhora, meu amor. Peraí, tia. Alguém não me enxerga. Bárbara. E aí, gente? Vocês chegaram em que conclusão sobre essa tarefa da corrupção? Tinha muita notícia lá? Muita corrupção no Brasil. Tinha uma variedade legal? Tinha muita. Tive que escolher. Fazer de unidone e ter. Sim. Muita, muita. E recentes, né? Não é assim uma coisa assim do passado. Não era só coisa do passado. Coisas assim, recentes. Tipo, aconteceu esse ano. Não, o que aconteceu há 20 dias. Passado, esse mês. Esse mês, não. Aí, deixa eu só contar uma coisa pra vocês. Essa tarefa, eu não falei não, mas ela vai valer nota. Não falei ontem, porque eu queria ver quem ia fazer. E aí, eu vou dar nota nela. Eu fiz. Olha quem fica vermelha. Porque não tem que entrar em nota. Tia, mas a senhora não avisou. Eu não preciso avisar. Todas as tarefas têm que ser feitas. Independente do caso que, tipo, Ah, eu não consegui fazer. Porque isso e isso. Era três questãozinhas de nada, de nada. Né? É que é mais. Eu escrevi, né? Aquelas duas que você pediu. Pra... Dois fatos. Dois casos de corrupção. Eu coloquei casos de corrupção atualmente. Esse ano. Ah, não tem problema, não. Aí, agora vocês vão pegar a geografia. Essa atividade aqui, ó. Estava lá pra imprimir. A gente vai fazer. E depois vocês vão colar no caderno. Tá? Uhum. Não cola ainda. Porque depois que assim... Ah, eu não posso responder agora. Porque senão vai rasgar a folha. Então, vamos responder primeiro. Depois recorta e cola. Ok? Essa aqui, ó. A de cultura. Peraí, que tem muita folha aqui, Tia. Não sei. Não sei. Onde é que ela saiu? Façam aí o cabeçalho. Tem um chão aqui, ó. Dia 1º de outubro. Nome e... Caderno de que, Tia? Caderno de geografia. Mas não é pra colar agora, não. Tia, deixa eu te mostrar aqui, ó. Porque eu tava achando aqui, ó. Fiz, eu fiz, ó. Tia, seu grazalho não me entregou, não. Por causa que não tá comigo, não. Cadê a minha vida aqui, ó? Peraí, deixa eu abrir você aqui. Ok. Vamos ver. Não, vai colar no caderno. Não é pra grampear, não. Vai colar no caderno. A gente vai responder e depois vocês vão colar pra mim no caderno. Mas aí é pra recortar, né? Sim. 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 Gente, quando vocês forem na escola, vocês têm que perguntar. Tem tarefa pra pegar? Porque a tia Grazi, mas a tia Bárbara, às vezes, não lembram se eles já entregaram pra vocês as tarefas do mês, entendem? Vocês têm que falar pra quem for buscar. Ó, pergunta se tem tarefa lá. Igual agora. As tarefas todas do mês de outubro já estão lá desde, ó, do dia 8 de outubro. 8 de setembro. As tarefas de outubro estão na escola prontas desde o dia 8 de setembro. Aí hoje são o primeiro de outubro e tem gente que não pegou. Às vezes foi na escola, a tia Grazi esqueceu, a tia Bárbara esqueceu de falar se pegou. Aí acontece que agora na hora da tarefa tá sem. Então vocês têm que cobrar, porque elas, ó, esquecem. É muita coisa pra cabeça delas, gente. Pra começar, as professoras não dão sossego. Eu falo por mim mesmo, porque eu mando mensagem lá na escola o dia inteiro. Quando eu não vou lá. Aí tem vocês que mandam mensagem também. Não é só a turma de vocês. Tem outras turmas também. Eu tô com ela já faz tempo. Então vamos lá. Vou começar a leitura aqui. Quem tá sem acompanha pra fazer depois. Depois vai buscar na escola. Analise os depoimentos abaixo e complete o quadro. Depoimento 1. Senhor Alfredo. Peraí que eu quero aumentar. Saí. Não era pra sair, não. Tira, saiu o compartilhamento de tela. É. Era pra aumentar. Eu fiz foi... Na minha propriedade trabalho. Eu, minha mulher e meus filhos. Dedicamos principalmente ao cultivo de milho, feijão e mandioca. Porém, realizamos também a criação de animais, como aves, porcos e cabeças de gado. O que produzimos tem pelo menos três destinos. Parte é usada para o sustento da nossa família. A outra parte é vendida aqui na feira local. Ou para os centros de abastecimento da cidade. Depoimento do senhor Alfredo, de 48 anos, propriedade da Fazenda São Pedro, no Paraná. Depoimento 2. Senhor Frederico. Sou empregado de uma grande fazenda produtora de soja. Meu trabalho está relacionado à condução das máquinas que fazem o plantio, a adubação e a colheita da soja. Tudo que é produzido é levado para os portos, transportado em navios e vendido para países europeus. Aqui, o número de trabalhadores é bem pequeno, pois usamos muita tecnologia. Depoimento do senhor Frederico, 40 anos, funcionário da Fazenda Buritis, no Mato Grosso. Aqui nós temos um quadro que a gente vai marcar o que cada um deles faz. O que cada um deles produz. Que tipo de agricultura é? Tia, só está dando para ver bem assim, quem trabalha na agricultura familiar e agricultura de exportação. Não está dando para ver mais nada. Peraí, gente. Só um minutinho. Deixa eu só responder o negócio aqui. Respondendo aí. Deixa eu só responder o negócio aqui rapidinho. Respondendo. Vocês vão marcar para mim o que é que eles fazem, né? Qual é o tipo de agricultura? Qual dos dois trabalha na agricultura familiar? Se é o senhor Frederico ou o senhor Alfredo? Familiar é o Alfredo. O senhor Alfredo. Alfredo. E exportação, Frederico. E quem trabalha, quais são os principais produtos da agricultura familiar? Milho. Mandioca. Milho mandioca. Feijão. E a exportação de agricultura de exportação trabalha com quais produtos? Soja. Soja. Tia, você não vai marcar aí, não? Não. Não. Vocês vão só escrever aí. Eu não vou escrever aqui, não, porque não está no Word. Tá só no... Eu abri do sistema. E aqui não tem jeito de eu escrever, tá vendo? Ele não clica para mim poder escrever. De novo. Peraí, tia. Peraí, tia. Eu não entendi. No primeiro quadrado é para colocar o quê? Quem trabalha na terra? Senhor Frederico ou senhor Alfredo? Qual que é o familiar? Familiar, isso. Aí na exportação é o senhor Frederico. Aí depois aqui, nos principais produtos. Da agricultura familiar é o quê? Milho. Milho. Mandioca. Feijão. E da agricultura de exportação? Soja. É milho, mandioca. Feijão. E da exportação é soja. Qual é o destino da produção da agricultura familiar? São três coisas. Para o centro da família, para a feira local e para o abastecimento da cidade. E o da agricultura de exportação? Para países europeus. Países europeus. Isso. É exportado para países europeus. Que isso é baseado em faturais? Instrumentos utilizados na agricultura familiar. Quais são? Me fala, tia. Eles devem ser enxados. É, no primeiro não fala, né? O primeiro só fala lá que é uma... Que ele trabalha com a mulher e os filhos. Não fala se ele tem máquina. Provavelmente, os instrumentos utilizados são instrumentos de manufatura. São instrumentos que são utilizados à mão. Como a Bárbara falou. Provavelmente, uma enxada. Essas coisas, né? Enxada. Isso. E da agricultura de exportação? Máquinas. Máquinas de uso muito tecnológico. E qual que é da agricultura familiar? Da agricultura familiar, eles não falam um texto. Mas, provavelmente, são instrumentos de mão de obra de manufatura. Vocês vão colocar instrumentos de manufatura. Aí, coloca assim, enxada, machado. Essas coisas. Nossa, essa semana passou rápido e quente. É o que, Chê? É man... Instrumento do que mesmo? De manufatura. Manufatura são instrumentos que são utilizados com a mão. Manufatura. Então, instrumento... É, manufatura. Vocês vão colocar. Manufatura. Dois pontos. Aí, coloca. Enxada, machado, tananá, tananá. Tipo, etc. Né? Não precisa... Não vai colocar todos. Até mesmo porque não fala quais são no texto. Ok? Ok. 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 trabalham o senhor Alfredo e o senhor Frederico? O senhor Alfredo no Paraná, Pará, sei lá, e o Frederico no Mato Grosso. Não, mas tipo... É... O senhor Alfredo trabalha uma hora, tipo assim, fazenda, né? Então a gente chama... A gente chama como as pessoas que trabalham nessa área de fazenda, nessas coisas. Como que é o nome? Provavelmente a área rural, em Agriná, no campo, né? Onde trabalham o senhor Alfredo e o senhor Frederico. No campo, áreas rurais. Todos os dois. Mesmo que tem mais tecnologia, é área rural. Mesmo que a tecnologia continua sendo o campo, continua sendo a área rural. A número 3, como é a propriedade do senhor Alfredo. Tipo, as características? É. Tem animais, a mulher e os filhos. não tem tela de tecnologia. Lá, tem várias espécies, variedade de produtos, criações. Então, a gente não... Ele não fala como que é, mas a gente tem uma ideia. Por quê? Porque ele fala que trabalha com a mulher e os filhos, porque ele fala que ele tem criação de animais, né? Ele não fala, mas provavelmente é uma propriedade mais simples, com pouca tecnologia, com poucos aparelhos eletrônicos, né? Só pelo que ele conta, dá pra gente saber mais ou menos como que seria a propriedade dele. a gente imagina como seria, certo? Certo. Aí, quem realiza o trabalho e quais as principais atividades? E no caso, é da propriedade do senhor Alfredo, ainda, que a gente tá falando. Quem realiza o trabalho? Ele, os filhos e a mulher. A mulher, os filhos e a mulher. Ele ser família. Quais são as principais atividades? Agricultura e criação de animais, né? Cultivo de milho, feijão e mandioca, mas também ele tem criação de animais. Não, mas também ele tem criação de animais. né? o que é? Criação de animais. Ninhe, ela é emissora de animais. ou seja, Tidak, senão de animais. Então, eu vou teありがとうございました. Tidak, senão de animais. Tidak, senão de animais. Tidak, senão de animais. E quais as principais atividades que colocaram? Sim. Como é o trabalho do senhor Frederico e qual a principal atividade? A principal atividade é o soja. E como é o trabalho? Está relacionada à condução das máquinas. Que fazem o plantio, a adubação e a colheita, né? Por quê? Porque provavelmente é tudo automatizado. Só precisa dirigir as máquinas e as máquinas fazem tudo. A máquina ar a terra, a máquina aduba, a máquina irriga. Mas precisa de alguém para fazer a condução dessas máquinas. Para poder... Daqui a pouco nem vai precisar, né? Daqui a pouco é só ligar o caminhão lá, sai e faz tudo. Na verdade já tem essas coisas, né? Tipo, é automatizado. Tipo, não tem hora marcada para poder fazer. Inrigação? Inrigação tem. Tem um negócio que é grandão. Aí ele tem um... Tem roda, tipo de carro. Tipo de carro de um lado, do outro. E aí ele tem hora marcada para poder sair. Aí ele sai regando. Depois ele volta. Interessante. E qual é a principal atividade? Lá da fazenda do senhor Frederico? Isso. É a soja. Plantio de soja. Principal atividade. Gente, a gente vai fazer o negócio em quadrinhos hoje? Vamos. Aí hoje não tem matemática, né? Português também não. Porque eu estou com os materiais de alguns alunos. Quem não levou, deixa para levar numa próxima vez. Porque hoje eu tenho que buscar os materiais de ontem. E aí se eu for pegar para fazer tudo, não vai dar tempo, não. Porque senão na segunda-feira eu não consigo entregar tudo para vocês. E aí atrasa vocês. Olha a mensagem. Tem que colar essa folha no caderno? Pode. Pode colar essas folhas no caderno. Mas recorta as bordas. Tá bom. Tira as bordas. Tia, quais são as outras matérias? Agora foi geografia. Agora a gente vai fazer arte. Arte? Qual que é a arte? A arte também é folha. Qual folha? Eu vou mostrar agora. Vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.